Ele já foi militar e hoje divide o seu tempo entre projetos como engenheiro e professor. João Luiz Lincoln é dono de um curso preparatório que vem conseguindo altos índices de aprovação em vestibulares e concursos públicos. É o que você confere agora na coluna Frente a Frente. Quem vê o professor e engenheiro João Luiz Lincoln assim, tão dedicado às aulas e ao curso preparatório para concursos que ele mantém desde 2001 em Teresópolis, não faz ideia da história de superação desse ex-militar que já foi até paraquidista do exército. Hoje, João Luiz se orgulha dos resultados que vem obtendo com a aprovação de seus alunos em concursos públicos e vestibulares que estão entre os mais concorridos do país. João Luiz, qual que é o segredo para esse índice tão grande de aprovação que você tem aqui no teu curso? O segredo, na verdade, é o segredo de qualquer atividade profissional. É você procurar fazer da melhor maneira possível. Nós acompanhamos muito de perto o desenvolvimento, a evolução dos vestibulares. A rigor, nós atualizamos semanalmente o nosso conteúdo. Porque se sai alguma coisa na imprensa, no meio específico de ensino, meio universitário, que a gente entenda ali alguma coisa ligada ou que possa vir a ser cobrada no vestibular, nós trazemos e incluímos no nosso material, repassamos isso para o nosso aluno. A tua história é um exemplo de superação. Você tenta passar esse teu exemplo todos os dias em sala de aula para os alunos? Trago e trago mesmo. Porque eu aprendi que quando se trabalha com intensidade, você se livra ou pelo menos passa a depender bem menos de um fator muito cruel chamado sorte. Sorte é um fator muito cruel porque ele é muito aleatório, totalmente imprevisível. Então não cabe pensar na sorte. Sorte não pode fazer parte de nenhum tipo de planejamento. Ah, mas se tudo der certo, e aí? Já era. Já era, não pode. Então nós temos que trabalhar intensamente para chegar no nosso objetivo. Essa coisa do realizar, do executar, do pegar um trabalho para fazer e só largar quando ele terminar efetivamente, realmente eu procuro trazer isso para os alunos. Qual que é o segredo do teu sucesso pessoal? Você acha que essa tua passagem pela carreira militar, isso mudou completamente a tua vida? O exército para mim foi uma escola muito importante. Eu tive a oportunidade de ir lá, fazer um curso de combate muito especializado, que é o curso de paraquedismo militar. Que é a preparação de uma tropa que cumpre missões muito próprias e em condições de aplicação as piores possíveis. Então com isso a formação do combatente paraquedista é muito, muito rigorosa. E passa bastante por isso. Olha, não podemos depender da sorte, porque o paraquedista já começa com um azar. Porque ele vai saltar em cima do inimigo, sem direito a apoio, reforço, proteção, qualquer coisa. Então o treinamento é muito rigoroso, é quase uma lenda dentro do exército, o curso de paraquedismo. Eu tive a oportunidade de fazer ali, eu aprendi muito também. E isso me ajudou bastante. Ser professor para você, além de ser engenheiro, é um grande prazer? Muito prazeroso. Eu entendo, que eu ouvi o Chico Buarque falar isso em uma ocasião, de que uma pessoa pode ter várias vocações. Então eu entendo que realmente a pessoa pode ter mais de uma vocação, mais de um dom. E eu me realizo exercendo minhas atividades como engenheiro, como eu realizo atualmente. E também como professor, como eu realizo atualmente. O dividir conhecimento é um prazer. É muito legal. Alguns casais, inclusive, se formaram a partir do chamado interesse comum. É muito bom quando nós encontramos alguém que tem o mesmo interesse que o nosso. Quando nós nos colocamos numa sala de aula com um grupo de 10, 15 pessoas que tem o mesmo interesse que a gente tem, aí é o prazer total nosso. Então realiza muito, sabe? Realiza muito dividir conhecimento. É um prazer. E o nosso público, porque nós não somos um colégio regular, nós somos curso. Então o nosso aluno, ele nos procura quando ele tem um interesse, uma necessidade. Então o nosso público, na maioria esmagadora dos casos, sempre tem as exceções, né? Mas na maioria esmagadora dos casos, o nosso aluno, ele é muito interessado. Ele não é aquele aluno que senta na sala de aula e fica se espreguiçando, preocupado com a namorada, preocupado com a vida. Não, não. Ele sabe que vai enfrentar uma prova muito difícil, que eu sou o primeiro a falar isso aqui dentro. Então ele assiste a aula com interesse, com participação, né? Acontecem coisas lindas nas nossas salas de aula. Da parte de alguns alunos, nossa, é gratificante, sabe? Ver o envolvimento, o interesse. E quando ele alcança o objetivo dele, que é também o nosso, que é o da aprovação, ele retorna um cadete condecorado, reconhecido, um bom atleta, ou então um universitário destacado, monitor, ou então, como nós já estamos, o nosso segundo aluno, que, através da UFRJ, como bons alunos, conseguiram vaga no intercâmbio internacional. Nós tivemos um que concluiu o curso de Engenharia Civil na França e, recentemente, um ex-aluno nosso, que trabalhava conosco como monitor também, e conseguiu uma vaga para a Alemanha, para fazer parte do curso dele de Engenharia na Alemanha. E isso é algo muito restrito, né? Muito restrito. O André, que foi para a França, foram quatro vagas no Brasil todo. Desculpa, três vagas no Brasil todo. E o William, agora, foram quatro vagas só na UFRJ, mas sempre muito concorrido, quer dizer, algo que só alcança o bom aluno. E os nossos alunos aprendem isso aqui dentro também, né? Porque nós estimulamos, olha, é para estudar? Estuda mesmo. Não é estudar para passar, mas estudar para ser o melhor, para realmente aprender. E isso é muito legal. E isso gratifica o professor no exercício do trabalho. Além desse conteúdo programático, além desse conteúdo dentro de sala de aula que você passa especificamente com esse fim de aprovar os alunos no vestibular, você também passa uma outra mensagem fora conteúdo, uma mensagem de vida. Que mensagem é essa? Essa pergunta aí foi na veia, porque a mensagem que eu procuro passar para eles é a seguinte. Primeiro, o mundo não é um lugar justo. O céu não está azul todos os dias. Nós não viemos a esse mundo para ser amado. Então as pessoas nos procuram porque precisam de nós. Então o que eu procuro transmitir para eles é aqui começa o bom profissional, que na verdade já era para ter começado. Às vezes alguns pais falam assim Ah, professor, o que eu posso fazer? Porque às vezes o filho ainda não tem idade ou não está na época certa de ingressar aqui. Às vezes está muito novinho, está na sexta série, por exemplo, para entrar para uma escola preparatória. E o ideal seria estar no mínimo na sétima, por exemplo, para poder estudar aqui. Aí perguntam, o que eu posso fazer? Eu digo, ah, torna o seu filho um bom aluno. Torna o seu filho um bom estudante. O que é um bom estudante? É o que passa de ano? Não. O bom estudante é o que estuda todo dia. O bom estudante é aquele que persegue o 10. Porque o bom profissional é assim. O bom profissional que não é avaliado como 10 ali no balcão da farmácia, ele vai ser demitido. Porque vai aparecer alguém que vale 10 e aí o patrão vai demitir aquele que vale 8,5 para botar o que vale 10. É essa a ideia. Então eu digo para eles sempre isso. E realmente eu repito. Repito muito. Alguns dizem que eu sou maluco, que eu falo a mesma coisa não sei quantas vezes. E eu repito realmente para eles. Olha, começa aqui o bom profissional. Porque o bom profissional é aquele médico que vai ser sempre requisitado. O bom profissional é aquele advogado que vai ser sempre requisitado. E ele vai ser sempre requisitado não é porque ele é bonito ou porque ele é simpático. Mas é porque ele ganha as causas, ele conhece bem as leis, ele sabe como lidar com a jurisprudência, por exemplo. A mesma coisa o jornalista e assim todos os profissionais. Então eu digo para eles, olha, estudar aqui não é um favor. Passar no vestibular é um passo. Um passo importante, mas é um passo apenas. E é uma estrada que sabe-se lá quando termina. Porque hoje a atualização e a competência do profissional é avaliada constantemente. Então em momento algum você vai perceber, você vai ficar parado. Em momento algum você vai ficar parado. Porque é tanta coisa acontecendo, tanta coisa se renovando. Então, ó, prepare-se para o mundo que vem aí. Porque esse mundo que está aí, ele não quer o simpático, bonitinho, engraçadinho. Ele quer o competente. Se for competente, não importa se é negro, se é mulher, se é judeu. E não importa, não importa. Vão ter que aceitar, vão ter que engolir, como fala o Zagallo. Vão ter que engolir, independente disso. Por quê? Porque todo mundo precisa de um bom profissional. Você, quando você está dando aula, ou quando você vê os teus alunos serem aprovados, com índices excelentes no vestibular, você tem noção de que você está ajudando a contribuir para o futuro desse país? Olha, esse é o meu sonho. Eu sou muito patriota. Eu sou muito patriota. Eu sei que eu estou colaborando. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta de que isso efetivamente ocorre. Inclusive, eu acho que é uma responsabilidade que está sobre os ombros de todos os professores do nosso país. E que, infelizmente, tem sido muito mal carregada essa responsabilidade. Porque os professores têm, sim, condição de transformar a história desse país, como aconteceu na Itália, na Alemanha, em alguns países que foram alavancados nas salas de aula. Não por programa de governo, mas por consciência do profissional. Infelizmente, isso falta. Mas essa consciência eu tenho, sim. Eu tenho essa certeza. E eu sou muito patriota. Eu amo muito o meu país. João Luiz, muito obrigado pela tua entrevista. Muito obrigado pela tua participação aqui na coluna Frente a Frente. Frente a Frente a Frente a Frente.